Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria de Belém Roseira. Gostaria de começar este meu pedido de esclarecimento por registar a posição que expressou naquela tribuna em relação à diretiva chamada a diretiva de reembolso dos cuidados médicos nos países da União Europeia. De facto, os alertas insistentes que o Bloco de Esquerda, quer em Bruxelas, quer aqui em Lisboa, tem feito sobre esta matéria tiveram algum eco e quero registrar isso como um fator positivo. Porque é preciso defender, acima de tudo, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e recusar esta diretiva. É preciso que isso seja feito e registramos a posição hoje aqui assumida pelo Partido Socialista. Sra. Deputada, o Partido Socialista tem dito insistentemente e aliás hoje também até pela voz do Sr. Deputado Francisco Assis que está disponível para o diálogo, que é preciso construir. Aliás, foi e tem sido muito enfático nesta matéria e nesta postura do Partido Socialista nesta nova legislatura. Vamos então falar da disponibilidade do PS em relação a questões muito concretas. Não a disponibilidade do Partido Socialista em tese, mas sim a disponibilidade em relação a assuntos muito concretos. A Sra. Deputada falou da nova configuração mundial, falou da crise internacional e da crise nacional. Disse até que não podem existir rotas novas em mapas velhos. E é verdade, Sra. Deputada, então falemos de uma coisa que marca os mapas velhos e que hoje já foi objeto de debate nesta Assembleia. Falemos da corrupção, que é uma coisa que de facto comprime os mapas que são velhos e é preciso ter rasgo e ter arrojo e resolver este problema. Por isso, o desafio é muito simples, Sra. Deputada. A disponibilidade do Partido Socialista chega nesta legislatura para que se ponderem, nomeadamente as propostas que aqui foram levadas por um deputado do PS, o deputado João Cravinho, e que resultaram após um ano de debate, um ano na Assembleia da República, em cinco artigos, num projeto de lei, em cinco artigos, está disposta a rever a diferenciação entre corrupção para ato lícito e corrupção para ato ilícito, que tem dado, nomeadamente, em relação a algum tipo de crimes, penas que são completamente injustificáveis e irrisórias. E, por último, está o Partido Socialista ou não está disposto a avançar de vez, de vez, em relação à criminalização do enriquecimento ilícito. E não simplesmente taxar, taxar parcialmente o enriquecimento injustificado, fechando os olhos e aceitando que o crime compensa em 40%, como foi o resultado, na última legislatura, das propostas do Partido Socialista.